Maravilhoso Eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, que nos colocamos agora em oração, juntamente com os milhares e milhares de ouvintes que aguardavam esse momento, Senhor, para Te buscar. Senhor Jesus, eu lhe peço perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas, Senhor, que muitas vezes praticamos por palavra, obra ou pensamento. Senhor Jesus, o Senhor é conhecedor das nossas necessidades, Senhor sabe o que nós necessitamos, e aqui estamos em oração, dependendo unicamente do Senhor. Oh, meu Jesus, quero lhe agradecer, por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos em oração, de estarmos, Senhor Jesus, Jesus, invocando o Teu nome santo. Oh, meu Senhor, quantas vitórias o Senhor tem nos dado, os livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Quero lhe agradecer, pela vida de cada ouvinte agora, Senhor, que estão orando conosco, Senhor Jesus. Olha essas vidas, Senhor, que estão orando agora, pela primeira vez. Senhor, esta pessoa que está passando por momentos tão difíceis em suas vidas, Senhor. Senhor, esta pessoa que está enfermo, Senhor. Esta pessoa, Jesus, que está com síndrome do pânico, esta pessoa que está depressiva, oh Pai. Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia, Jesus, dessas vidas que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Oh, meu Senhor, eu Te peço a favor dessas pessoas. São tantos pedidos e orações, Senhor Jesus. São tantos pedidos, oh Deus. Cada um deles, Senhor, colocando os seus problemas, as enfermidades, as dificuldades que estão enfrentando. Eu já oro, Senhor, a favor desta pessoa que está em busca de uma porta de um emprego, Senhor. E as dificuldades cada dia estão aumentando, as dívidas estão chegando, as contas e esta pessoa não tem o dinheiro para sanar essas contas, essas dívidas, porque falta ali um emprego. Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor vai abrir uma porta a esta pessoa. Esta pessoa vai encontrar, vai conseguir um emprego. Oh, meu Senhor, esse pai de família que está no desespero e os filhos estão ali na dependência do pai, na dependência da mãe, e muitas vezes até pedindo um pedaço de pão e não tem o que comer. Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão, Senhor, dessas vidas, Senhor. Socorre, Senhor Jesus, esta família, muitas delas, oh Deus, estão conhecendo o Senhor Jesus através desse programa, através da oração, através das mensagens. E quem sabe esta pessoa está chegando também à Igreja Deus e Amor agora, estão procurando um refúgio para a alma. Não contando, Senhor, não somente com a dificuldade, com a falta de paz, mas também com a falta do alimento. Senhor Jesus, tenha misericórdia, abençoa esta família, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor Deus, como um pai maravilhoso, como um pai tremendo, que é o nosso Deus, eu me recordo agora, Senhor, o que o Senhor proveu ao povo de Israel, mesmo no deserto. Oh, meu Senhor, Tu tens tanto amor para dar a esses corações, por isso eu lhe peço, Senhor, por misericórdia, abre a porta do emprego, Senhor, a este Senhor, a esta Senhora, a este pai, a esta mãe, a este jovem que se formou e agora não tem um trabalho, está lutando, está buscando e não encontra. Senhor, abre as portas do emprego, Senhor. Eu lhe peço, por misericórdia, que o Senhor alcance essas vidas, Senhor. Apresento também, Senhor Jesus, esse trabalhador do campo, esta pessoa, Senhor Jesus, que tem a agricultura e cuidando, Senhor, da lavoura. Senhor Jesus, dai a saúde a esta pessoa, a esta família, que trabalha unido, Senhor, tirando ali da terra o pão, o alimento. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, o fruto da terra na vida deste irmão que trabalha na agricultura, Senhor. Senhor Deus, tenha misericórdia também daquele pequeno empresário, do médio, do grande empresário, que de repente está passando por dificuldades e agora está orando conosco. Muitos deles, Senhor, confia nesse momento da oração, tirar esse tempo para falar contigo juntamente com este povo que se unem uma só fé em oração. Senhor Jesus, o índice do desemprego tem sido assustador, não somente no nosso país, mas também em outros países, ó Deus, que em alguns países até pior ainda, meu Senhor, famílias inteiras, Senhor, buscando refúgio em outros países, Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão, meu Pai, ó meu Deus, como filho, eu lhe peço, ó Deus, por misericórdia, abençoa aqueles que clamam dos seus países, mesmo com estas dificuldades, mesmo com esta situação que está ocorrendo no país, são tantas guerras, Senhor, são tantas desigualdades, Senhor, eu lhe peço por misericórdia, estende as suas mãos de poder, para que o milagre aconteça nesses países por amor deste povo que crê, deste povo que te aceitaram, Jesus, deste povo que estão ali nas igrejas orando, buscando, pedindo socorro, Senhor, muitas delas, ó Deus, o refúgio delas é a igreja que se reúne, Senhor, pedindo misericórdia, pedindo por compaixão, Senhor, tenha misericórdia, Jesus, dos países, Senhor, que necessita de um socorro, meu Deus, o Senhor sabe, Senhor, os projetos que a igreja Deus e amor juntamente com a fundação reviver, Senhor, o nosso desejo é alcançar a todos, Senhor, o nosso desejo é abraçar e alcançar a todos necessitados, mas somos tão limitados, Senhor, necessitamos da sua ajuda, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, Jesus, das nossas igrejas, Senhor, que estão ali, ó Deus, de portas abertas, Senhor, que o povo está clamando, Senhor, Jesus, olha essa multidão que tem comparecido em nossa igreja, Deus e amor, onde os países, Senhor, enfrenta uma dificuldade muito grande, Senhor, muitas delas, ó Deus, dessa enfermidade que está no corpo desta pessoa, esta pessoa que sente dores de dia e de noite, esta pessoa agora está curada, em nome de Jesus, eu te agradeço, amém e amém, Senhor Jesus.